Com o menino do céu! Olha o que é essa cara! Não, não! Não, não! Dê-la, dedê! Dê-la! Vai lá, managem na distância! Todos abaixo, cabra de ano, claro! Claro! Como? O Vaticano! Um olho no burro, o outro é no cigano! Com barco em preto! Com barco romeno! Com barco em estranho! Com barco em branco! Com barco em preto! Antes de dançar, nigga, para casa é só partir! Temos sonhos para casa, só sentir! O meu amor e os meus pais, é o amor sentido! É pelo romeno, por acaso, que nunca está perdido! Pela morte! Que gosta de ter dinheiro! Cuidado se eu não morir aqui! Cabeça, carola! Como também matar! Ei! Morir, o que eu fazer? Mas como é, menino? Estou assim... Eu vou assim matar! Ah! Faz uma peça especial! Canta! Canta! Olha aqui! Morir, o dedê! Eu gosto de ver como gosto também aprender! Esquecer a sorte como o direito também está a falecer! Pela sorte perdido, como também estou a aprender! Como tipo de cana, como também nigga, tive que conviver! Mais perdido pelo homem! Damiel! Primo! Tio! Mãe! Pai! Meus filhos! Sentido o coração! Amor! Deus amado! Por mais sentado! Por mais me amado! Se sou o que sou! Mas não sou mal falado! De costas sou perdido! Tenho meus amigos! Bravo! Todos os corpedido do programa! Todos os corpedido do programa do programa do pedijo do pedido de designing...